Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de aula de ciências, aqui com o professor Alain Francisco. Bem, pessoal, logo antes de iniciar nossa aula, peço encaricidamento a vocês que vão deixando esse joinha certo, que é muito importante para fortalecer o canal. Então, vamos ver qual é o tema da aula de hoje? Bem, pessoal, só lembrando a vocês que a nossa aula de ciências é uma aula na modalidade EJA, uma aula voltada especificamente para o pessoal que estuda no sexto ano. Então, por cerca do sexto ano, essa aula foi preparada especialmente para vocês. Nosso tema de hoje, pessoal, é os alimentos, ou seja, vamos estudar um pouco sobre os nutrientes. Mas, de maneira geral, vamos falar um pouquinho sobre os alimentos, certo? Pois bem, pessoal, os hábitos alimentares dos brasileiros têm sofrido mudanças devido a uma verdadeira revolução tecnológica na indústria alimentícia. Hoje, temos alimentos muito mais diversificados, nutritivos, saborosos e duráveis. Por outro lado, surgiram também outros alimentos artificiais, de baixo valor nutricional, que apenas agradam ao paladar. Quando consumimos em excesso ou em longo prazo, podem agir como verdadeiras drogas, que minam a saúde das pessoas. Assim, informa-se sobre o alimento que se consome, pode ajudar a prolongar a vida e mantê-la com qualidade. E agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre os nutrientes, certo? O que são os nutrientes? Nutrientes são substâncias presentes nos alimentos, que desempenham funções específicas no organismo. São exemplos de nutrientes, as proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e sais minerais. Vamos falar um pouco sobre as proteínas. O que é proteínas, professor? As proteínas são alguma espécie de matéria-prima dos órgãos do corpo, ou seja, o material do qual eles são constituídos. A musculatura, por exemplo, é forma de principalmente por proteínas. As proteínas formam também o sangue, a pele, os órgãos internos e os pelos e os cabelos. Alimentos de origem animal é fonte de proteínas, como carnes em geral, clara de ovos e leite e derivados. Entre os vegetais, podemos obter proteínas principalmente de plantas que produzem vagens, como feijão, soja, leitilha, ervilha e etc. E agora, pessoal, vamos ver um pouquinho sobre os lipídios. O que é lipídios? Lipídios, pessoal, de maneira geral, é gorduras, óleos, margarinas, manteigas e substâncias similares. Podem ser classificados como lipídios em geral. Os lipídios não se misturam com a água, a não ser que ela contenha quantidades razoáveis de sabão ou detergentes. Os lipídios, tal como as proteínas, participam da estrutura das células. Além disso, fornecem energia a elas, como se fossem um combustível. Nos animais que vivem em regiões frias, os lipídios funcionam como isolantes térmicos, ajudando a manter constante a temperatura do corpo. Vamos ver um pouquinho, pessoal, sobre os carboidratos. Os carboidratos ou glicídeos são importantes pontes de energia para o organismo. Eles podem ser classificados em carboidratos simples ou complexos. Professor, como assim, vamos ver cada um desses, como que ele é simples e quando que ele é complexo. Veja bem aqui ao lado, ó, meu lado esquerdo. Os carboidratos simples, como os encontrados nas polpas das frutas ou feitos a partir da cana-de-açúcar ou da beterraba, são facilmente assimilados pelo organismo. Um exemplo de carboidratos simples encontrado no mel é a glicose. E agora, os carboidratos complexos são absorvidos mais lentamente. Podem ser encontrados nos vegetais, mas principalmente em farinâncias, cereais e grãos. Um carboidrato complexo de origem no animal é encontrado na carne de fígado. E agora, pessoal, vamos ver um pouquinho sobre vitaminas e sais minerais. As vitaminas e os sais minerais são substâncias reguladoras do organismo. A deficiência dela se pode causar várias doenças. A foto ao lado mostra exemplos de vitaminas e sais minerais, suas principais fontes e funções. Aqui no lado direito, pessoal, estão algumas delas e suas fontes e suas funções. Temos aqui as vitaminas B, C, A, D, E e K. E aqui ao lado temos algumas fontes e algumas funções. E agora, pessoal, eu trago um desafio para vocês. Pois bem, veja bem o que é que pede esse desafio. Uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, podemos citar sais minerais, vitaminas, água, carboidratos ou proteínas. E aí, pessoal, qual deles? Tá simples, hein? Quem assistiu a aula com cuidado, tenho certeza que vai saber resolver esse desafio. E agora, pessoal, vamos colocar em prática tudo o que aprendemos na aula de hoje dentro dessa atividade. Isso mesmo. Esse link que está na tela de vocês também está aqui na descrição desse vídeo, certo? Corra aqui na descrição, assiste, vê essa atividade. Clicando no link, vocês vão ser direcionados para o Google. Lá vai responder um formulário com várias questões de múltiplas escolhas. Assim que responder, clica no botão enviar e caminha de volta para mim, que eu vou estar tendo este feedback de vocês. Certo, pessoal? E agora, pessoal, para fechar a aula de hoje com chave de ouro, trago essa reflexão para vocês. Veja bem, olha. Se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece mais uma vez de dar aquele joinha, certo? Se inscreva no canal, não paga nada por isso. E se possível também, ativa o sininho e as notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau, pessoal, e até uma próxima aula. Tchau, pessoal, e até uma próxima aula.